É uma balança. O nosso problema maior, enquanto seres humanos, é que nós queremos sempre o melhor dos dois extremos. Nós queremos sempre aproveitar ao máximo aquelas condições menos favoráveis e preservar extremamente. Também, uma você quer somente aproveitar, porque ela vai acabar, e a outra você quer eternizar, prolongar aquela experiência positiva, boa, favorável, agradável e prazerosa. Pode ser entendido como uma balança. De um lado, nós temos todas as atividades que vão, ao longo do tempo, nos sobrecarregando, nos desgastando energeticamente e psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. E aí nós temos do outro lado da balança, aquelas atividades ou aquelas funções que nós temos na nossa vida e que contribuem, ao contrário da outra balança, ela vai contribuir para que nós possamos ter lazer, prazer, felicidade, saúde, tranquilidade, paz, serenidade, certo? Então, como uma balança, a vida vai ser sempre assim. Você vai ter momentos em que o estresse vai demandar muito da sua energia, você vai ter momentos em que você vai ter a oportunidade de se distrair, de relaxar, de fazer algo benéfico pra você. A questão ou a dificuldade é que, dependendo do nível, dependendo do estágio em que nós vamos estar, nessa síndrome de Bornau, é que mesmo as atividades que seriam justamente pra poder contrapor o estresse, o desgaste, a sobrecarga, elas passam a se tornar também menos interessante, menos atrativa pra pessoa. Existem muitos casos que ocorrem isso, as pessoas que estão já num estágio um pouco mais, diríamos, crônico, de Bornau, ele perde, inclusive, a vontade de fazer outras coisas. A primeira coisa que temos que entender, existe esta balança na nossa vida. A primeira coisa que temos que entender, existe esta balança na nossa vida. A primeira coisa que temos que entender, existe esta balança na nossa vida. A primeira coisa que temos que entender, existe esta balança na nossa vida.